É nóis! Tamo junto? É... Eu tô fazendo uns vídeos agora no carro, porque... Aí pra vocês editar, vocês não precisam colocar aquelas letrinhas, vocês vão fazer esses negócios aí, certo? A única coisa que você precisa fazer é desviar dos buracos e prestar atenção no trânsito, só isso. Olha o buraco! É... Eu vou fazer esse vídeo e vou falar um negócio, mas o que eu ia falar nesse vídeo, caçamba? Ah, tá. É. Ô... Gente! Eu fiz um vídeo, eu não sei se eu já coloquei aí, sobre esses conteúdos. E o pessoal pega na internet e coloca no canal sem editar, sem nada. Tem gente que nem edita, galera. A gente ainda põe uns negocinhos, põe umas letras, escreve o nome do canal, mas tem gente que vai lá, pega o conteúdo do... da internet e coloca no canal. Eu, na minha opinião, isso daí não é criar conteúdo. Não. Criar conteúdo... Independentemente de você pegar uma coisa que já... Aí, olha o grau desse cara. Vai tomar no nariz, viu? Olha o lugar que ele para pra trocar ideia. É dar seta depois que para. Você tem que dar seta antes, ô vagabundo. Então, gente, eu não posso ir na internet e pegar um vídeo... Parar, parar, né, pessoal... Pessoal passar. Respeitar. Respeitar o pedestre. Rapariga, não. Então, gente, vai lá na internet, você pega um vídeo que eu falei no vídeo já. Não é que esse vídeo vai ficar repetitivo, que eu vou fazer outro negócio no final desse daqui. Mas você vai lá, pega o vídeo e coloca no seu canal. Isso daí, na minha opinião, isso daí não é criar conteúdo. Criar conteúdo é você trazer a sua visão de alguma coisa para o pessoal. Entendeu? Seja para divertir, seja para informar, seja para desinformar, seja para ensinar. Enfim, você tem que ter alguma coisa sua no vídeo. Se não tiver nada seu no vídeo, você não está criando conteúdo. Para você criar conteúdo, tem que ter algo de original seu no vídeo. Pode pegar aí uma compilação de vários vídeos engraçados da internet e colocar no seu canal. Mas se você fizer uma narração, já tem o seu toque, né? Se você fizer pelo menos uma introdução... Tem gente que não faz nem introdução. Eles pegam o vídeo lá, colocam no canal e já era. Põe um nome mais ou menos lá. Não põe descrição, não põe palavra-chave. Você comenta, não responde. Eu procuro responder todo mundo. Mas tem gente que não responde. Mas, então, é que eu tenho isso, né? Eu sempre vou lá no... Até quando o comentário não dá para responder, eu fico quebrando a cabeça. Falar, putz, o que eu falo? Porque tem uns comentários que é assim. O cara vai lá no seu vídeo e escreve, show. Vai falar o quê? Aí eu vou lá, né? Já mete um migué, já agradece. Fala, obrigado por você ter vindo no meu vídeo. Obrigado pelo seu comentário. Volto sempre e tal. Esse tipo de coisa. É difícil eu deixar um comentário em branco. Só quando não dá tempo mesmo que eu não respondo. Mas... Eu, se eu fosse vocês... Pelo menos vocês que me acompanham aí... Eu parava de pegar vídeo dos outros aí e colocar no canal. Aí alguém que vai ver o meu vídeo vai falar... Ah, o cara tem só mil inscritos e está querendo ensinar. Não, não estou querendo ensinar. Estou dando uma dica do que eu acho legal se eu for no canal assistir, entendeu? Nunca vocês vão chegar no meu canal e vai ver um vídeo que vocês já viram em algum lugar. Aí você chega no canal do cara... Ou da pessoa, que seja homem, mulher, criança, quem que seja. Diferentemente de gameplay, tá, gente? Gameplay você não está pegando nada de nenhum lugar. Você está gravando aquilo ali, é você que está jogando, é diferente. O que eu estou falando é você pegar tipo um vídeo que já existe, já está feito, gravado por outra pessoa e colocar no seu canal. É a mesma coisa que a Coca-Cola começar a vender Pepsi. Ou a Pepsi vender Coca-Cola. Não tem encabimento, isso daí não tem graça. Isso daí não vira. Não dá certo. Você só está queimando o seu canal. E é que nem eu falei no vídeo lá. Não sei se vocês viram ainda ou vão ver. Não sei se eu já postei. Que é o grava... Agora eu estou começando... Estou começando a gravar uns vídeos. É o que eu vou postando depois. Mas é como se você tivesse uma empresa. O seu canal é a sua cara, filho. Se o seu canal for bagunçado, for zoado, só a cara. Se o seu canal for organizadinho, for da hora, só a cara. É que nós não temos a sorte de ter bastante gente que conhece o nosso canal, o nosso conteúdo, para poder visitar. E dar bastante visualização para a gente. O negócio de inscrito aí, já era. Tem que ter só os mil que os caras pedem. Os caras pedem mil e quatro mil horas. Então tem os mil, agora eu vou atrás das quatro mil horas. Eu estou sossegado. Não vai vir mesmo, então não dá nada para mim. Aí eu estou de boa. Mas então... É isso. Não fica colocando esses vídeos. Eu tenho uns amigos meus que eu até vou, gente. Mas é porque é amigo mesmo. Eu assisto coisas que eu já vi milhões de vezes para ajudar. Eu não sou também tonto de falar que não vou. Eu vou. Só que você não vê o negócio animado. Você não... Não é legal. A pessoa vai ver desanimado. Ou vai deixar rodando lá e não vai coisar. Eu... Eu só deixo o vídeo rodando quando é live. Eu ponho o áudio. Fico ouvindo o áudio e fico acompanhando a live. Porque na live não tem como ser, né? Você vai deixar um comentário depois. Nem o dono da live não vai voltar depois em uma ou duas horas de live para te... Para ver o que você comentou para responder para você. Então... Eu vejo o vídeo inteiro sempre quando é live, essas coisas. Eu não... Por mais que eu deixo rodando... Mas aí, tipo... Eu deixo rodando uns cinco vídeos. Porque talvez não dá tempo de eu ver depois. Aí eu abro cinco abas. Vejo cinco. Só que o que eu faço? O primeiro... Eu vejo o primeiro e deixo rodando quatro. A hora que terminar o primeiro eu comento para o outro. Eu vi que já fechou. Então eu vou. Vejo. Aí eu vejo alguma parte do comentário. E comento alguma coisa do vídeo. Aí eu vou vendo todos. Né? Só quando é live mesmo. Que aí... Dependendo da live, dependendo da pessoa. Aí eu vejo... Eu ouço a live inteira. E como eu disse para vocês que eu ia fazer no final desse vídeo. Está com cinco minutos, né? Cinco minutos. Dá tempo. Eu vou mandar alô aqui. Eu gosto de mandar alô. A gente trabalha no rádio. A gente gosta de mandar alô para os outros. Mandar... O pessoal inventou outro nome. É salve agora, né? Não é mais nem alô. Abraço. Nada. Beijo. Não vai. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar lembrar de alguns nomes e vou falar. Mas não escreve aí embaixo. Ah, você esqueceu de mim. Não é que esqueceu. É que eu... O que vem na cabeça. Então os que vem na cabeça, geralmente, ou são os que acompanham direto. Ou são aqueles que a gente... Os que acompanham que a gente não tem, assim, contato mais próximo, né? Ou então é aqueles que estão sempre na mente da gente que a gente vê. Ou que cobrou a gente recentemente. Né? Under 10. Manda abraço para o Barba da Bandide, para o Under 10, para o Diogo Pantera Negra, para o Bracão, para o Família na Estrada, para a filha Dex, para o Marcos Nogueira, o nosso querido M.N Entretenimento, a Lina na Itália, a Jaque, também a Regina Cosméticos, para a menina lá o toque do batom vermelho, não sei da... como é que é? O toque do batom vermelho com os olhos azuis d'ávila. É assim, né? A Jéssica Madrona, a minha querida... Ai, como que chama aquela que dança? Esqueci. A Lili e sua trupe, também para Junto e Misturado, Leandro Ferreira Bonecos, Thelma Ikechima, Thelminha JP, a Paula Pirata, mandar um alô para a Paula Pirata também. Eu quero mandar um alô especial para o Vigilante Mascarado, para o Jarbinha Gamer, também para a Kiarinha Gamer, que é filha do meu ouvinte, muito parceiro mesmo, parceiro, como dizem os caras da roça, parceiro, o meu querido Marconi, Lino Barbalho, lá de Embu das Artes. Obrigado, viu, Marconi? E a Kelly também. Eu vi um vídeo da Kelly outro dia, rapaz, você acredita que eu fiquei coisado? Eu me emocionei com o vídeo da Kelly. Mandar um beijo para a Kelly e para o filho dela, né? Para todo mundo aí que acompanha o nosso canal. A Tina Poeta, a Ivanete de Oliveira Alves, o JBL Faz, o Janine Carvalho, Jeitinho Brasileiro, o nosso querido Anderson Carvalho, Anderson Pereira Carvalho, né? Anderson Pereira Carvalho. Tem mais um outro nome aqui, eu estou de... está calor, viu, eu estou de blusa. É que para gravar eu tenho que usar essa blusa aqui. Estou pensando em fazer uma outra camisa, uma camisa polo preta e fazer esse mesmo emblema aí para ficar legal, porque essa blusa aqui não é toda hora que dá para usar, não. Eu falei, a Marilene Ramos e também o Aurélio, Aurélio Aureliano. Tem um outro cabeludo lá, mas o cabeludo eu não lembro o nome, não tem ninguém, eu posso ir. Para toda essa galera que sempre acompanha o canal da gente aí, está sempre mandando alô, sempre mandando... Ah, o Strider Show e a Deia Salatino também. O meu querido Jerry Oliveira. Jerry Oliveira, meu querido. E também o Ozeluan. Tem o... Wallace Aperta o Play Game, ele sumiu, mas tudo bem, Wallace Aperta o Play Game. Ao sinal abriu, a mãe ficou parada no meio da rua. O cara chegou e deu uma buzinada na orelha dela, agora ela vai. Vai com Deus, feia, quer ser Nissan Marte seu aí. Também mandar um alô para o Dragon Clash, já falei do Afiliadex, né? E também para a minha querida Ariane Barbosa. A Margarete também, um beijo para você, Margarete. Um beijo também para a Maria Salete Dias. Grande abraço, Maria Salete Dias. Tem uma outra pessoa também que faz live, que eu fui na live outro dia e, rapaz, eu não estou conhecendo... Ah, Rosibel, Rosibel Vlogs, Fat Boys and Queens. Rosibel, eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome, mas tudo bem. Um abraço para você, viu, Rosibel. Para você. Ah, para o México Plus. O México Plus sumiu, hein, cara. É, o México Plus sumiu. O Anderson, como é que é? Raps Românticos? O Raps Românticos é o... Tem o Adenilson Bezerra da Silva e tem... Olha o cara ligando para mim. E o Anderson... É Anderson Raps Românticos? Ah, você sabe que é o C, né, Anderson? Né, Anderson? Você sabe que é o C. Para toda a galera... Ah, o tio Lelias, rapaz. Não pode esquecer do tio Lelias. A bagaceira. A bagaceira não vê nossos vídeos, mas nós manda alô para ela. Porque a bagaceira é canal grande, né? É canal grande. Quando ela está de boa, que ela aparece na live, beleza. Mas esse pessoal aí não vê o vídeo da gente, não. Olha, a mulher virou aqui. Por favor, está não nela, não. O cara barbudão. O cara barbudão acha que está regaixando. Vira uma moto, calma a moto devagar. Aí, é entregador. Quando vê com os retrovisores para cima assim, é cara que faz entrega. Esse daí é perigoso, hein? Os motovlog aqui dos canais aqui, não. Mas os... A galera que visita aí o nosso canal aí, que a gente acompanha, esses daí são de boa. Tem uma academia ali. Olha o cara me ligando. Eu não posso atender agora, mano. Você está vendo que eu estou gravando o vídeo? Pelé, eu não posso atender. Eu estou gravando o vídeo. Eu estou quase chegando em casa já. Quantos minutos deu? Deu 10 minutos. Ninguém vai ver esse vídeo, mas tudo bem. Sempre eu tenho que começar a fazer a tática que o pessoal faz, né? O pessoal começa o vídeo falando. Nesse vídeo, vamos falar sobre as ruas esburacadas de Bauru. E no final do vídeo, tem uma surpresa para você. Acompanhe esse vídeo até o final e saiba qual é a surpresa que temos para você. Lembrando que o sol lá fora está de esturricar e arrebentar mamonas. É isso aí, galera. Eu estou chegando em casa. Vocês viram? Esse vídeo que eu estou gravando aqui... Que dia é hoje? Ah, sei lá. Eu saí da rádio e estou indo para casa. Só que eu comecei a gravar no meio do caminho. Lão de carro dá mais ou menos uns 13 minutos de carro. O trânsito sossegado assim. Se não for um horário de pico, olha. Olha o cara ali. Olha o tamanho do cara, mano. O negrão grande do cara. Parece o Pogba, o Tessão ali. Porque tem uma barbinha de bode aqui na boca. O Pogba não tem barbinha de bode. De vez em quando ele deixa, né? Não deixa não. A França que é a campeã. Campeã mundial. Agora vai ferrar, hein, galera. Olha a buraqueira. Vindo o carro. O cara não presta atenção. E eu estou suadíssimo. Aqui é uma linha de trem. Tem que passar devagar. Aqui não adianta olhar para os lados, não, viu? Você tem que escutar. Se vir em apito, filho, dá da hora. Olha o negrão parece que vai voar. Olha o negrão. O negrão é amigo. Ele é legal, galera. Esse é negão, esse é negão, sabe? Ai, caramba. Eu gosto de cumprimentar todo mundo. Olha, está vibrando. Esse lugarzinho aqui não precisa pôr aquele efeito do Vigo Vídeo de ficar tremendo. Isso daqui já treme naturalmente. Olha os caras da reciclagem. Olha os caras da reciclagem, galera. É reciclagem, reciclagem. Mas tem uns outros que reciclagem com outros negócios aqui. Deixa eu limpar meu suor aqui. No mínimo deve estar uns 29 graus lá fora. Mas tudo bem. Que dia hoje, hein? Hoje é domingo, né? Hoje é domingo parado. Hoje é domingão parado. Então eu mandei alô pra todo mundo. Eu falei com vocês. Isso daqui ficou parecendo um live, né? O conteúdo de live. Mas vocês vão ver até o final, beleza. Pra quem ficou até o final aí, obrigado pela presença. Estamos gravando o vídeo. Dia 1º de agosto é o dia do aniversário de Bauru. É, vai ter... Vai ser feriado aqui. Vai ter um torneio no campinho. Eu estou passando perto do campinho ali, ó. Vai ter um torneio ali no campinho. Eu vou lá ver se eu falo alguma coisa no torneio. Os caras gostam que eu narro. Atenção. Girou pra cá, pra lá. Levou pra linha de fundo. Pode sair o cruzamento. Cruzou na boca da área. Spalmou. Goleiro, a bola tá viva. Mara bateu de cabeça pra fora. Ele spalmou. Colocou a bola pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe de laranja. Para a equipe de laranja. Eu cheguei em casa. O vídeo acabou. Eu falei pra vocês. 13 minutos, ó. Eu vou ter que parar aqui, seu Luiz. O cara para o carro em cima da calçada. E eu vou travar ele aqui. Não tem problema. Não tem problema. A gente se fala no próximo vídeo, ok? Eu espero que vocês continuem visitando o meu canal. E continuem deixando joinha, like, se inscrevendo. Pra me ajudar nas 4 mil horas que não vai vir. Mas eu sei vim é coisa. Mas eu acho que não vai vir não. Beleza? Obrigado!